Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA IV e hoje o nosso patrulhamento é esse patrulhamento aéreo com a equipe do Águia, beleza galera? Tão aí com o Rafael e mais um vídeo, vamos lá, deixa eu ver aqui, o Focão acabou de irradiar aqui para a equipe do Águia 1x1, que tem uma manifestação positiva, tá vendo a manifestação, viatura que puder vir em solo, na rodovia positiva. 043, a QTI e QSL? QSL, é tão embaixo do... da aeronave aqui, positivo? Vai tá em cima de você, Rafael. Em cima de mim? Em cima de você, aí tem uma entrada aqui ó, bem onde eu tô. Vou... 043 QTI. pega aqui ó vira suas direi esquerda aí na frente vira esquerda e pode ir reto passa próxima pode ir reto lá a próxima você vira as esquerda é isso aí aí na frente vai ter a subida para rodovia positivo onde tá na rodovia então positivo aqui em cima aqui ó eu tô conseguindo dispersar alguns eles estavam querendo fechar a via é o Deus a bala de borracha aí contra eles o parece ter alguém armado atrás da viatura aí positivo atrás da viatura e tá na na sua esquerda eu tô vendo ali tá irmã tá armado pode dar um vazante aí ele com a e aí eu vou tentar abordar esquecendo o que ela larga arma larga a arma opa falei para largar a sua mão e é deixa eu ver se eu vejo mais algum dos manifestantes aqui vamos armado é a 47 nossa é um pouco mais para frente tem mais algum deles positivo positivo estamos chegando e tem mais alguns deles estão parados na rodovia e chegando positivo a pegar daquele jeito e aí já começaram a correr em bala de borracha e vai embora a balada de borracha esse voo eles estão estão vazando então estão correndo e aí sim a manifestação que botou ordem na casa vai embora falei levando balada de borracha vou fazer um razante na frente deles é isso e voltando para correr e eles mostraram que aqui tem polícia e aí os caras que eu vou conseguir estão gritando até na hora que eu passei aqui e aí e aí eu falei que ia chegar daquele jeito e vamos pô é só nós dois então espalhando todo mundo e aí nós estamos dando conta e aí sim pulou pulou vô os e aí e aí o o e aí eu o o Estão pulando, velho. Meu, cara. Meu, que engraçado isso, que eu tenho grito. Pra lá, pra lá, pra lá. Não quero ninguém pra cá. Bora. Já ficou inconsciente? Pra lá. Nossa, que rasante. Eu vi o rasante. Não relei nenhum poste, velho. Ali, manifestação na rodovia. Pra mim, tá de noite. De noite já tá ruim de visualizar. Pra mim, essa nova NB que eu tô usando, que eu editei, é bem clarinha de noite. Você vai gostar. Gráfico top. Tocando todo mundo. Trouxe o... Tiramos todo mundo da rodovia, hein? Aí, galera. Uma operaçãozinha. Tem mais uma correndo, ó. Da hora. Tá todo mundo indo embora. Dispercei a maioria da biota. O bom, é... Informando aí, todo mundo foi disperso da rodovia. A rodovia foi desobstruída com sucesso aí. Equipe de águia e de viatura no solo aí, 043 e 011. O águia 011 aí tá retomando. Tá central. Equipe 043 e está retomando o patrulhamento. Tem que ter um cartelho e bala de borracha. Acho que eu vou fazer um voo rasante aqui nessas áreas. Eu vi você meter o tiro, né? Positivo. Eu vi você metendo tiro de borracha lá no povo. Alguém pra abordar aí que o helicóptero deixar suspeita e avisa a viatura aí embaixo. Positivo. O copo é rádio um local onde tá tendo um possível traficante já conhecido aí das equipes. Vou sobrevoar o QTH. Se eu realmente notar que ele tá ali, eu já chamo o apoio da viatura. Positivo. Steve, positivo. Já correu, já correu. Já correu do helicóptero. Vou chegar aí, vou chegar aí. Positivo. Se viatura já é um pouquinho mais demorado. Falou. Subiu, hein? Tá passando próxima DP. Do lado. Se você pegar a principal, pode vir reto. Vou pegar a principal. Pode pegar ela e vir reto aqui, próxima DP no Burger Shot. Voltou. Ele voltou aí, ó. Voltou aqui, ó. As características dele, né? Deixa eu copiar aqui que ele entrou na árvore. Tá debaixo da árvore. Filha da mãe foi pro seu lado. Correndo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui armado. Coloca a mão na cabeça. Vamos na cabeça. Olha, tá armado, tá se refusando. Copom, indivíduo abordado. Cargou a arma. Equipe no solo tá abordando o indivíduo, Copom. Vai prender aqui, meio bugado, mas vai prender. Show. É uma viatura, hein? Amordado. Vou tocar a arma na mão, já. A viatura vai chegar a buscar aqui. Positivo. Aquela printzinha. Ponto 40, hein? Ponto 40? Ponto 40. Copom, indivíduo procurado aí. Abaixa mais um pouquinho, hein? Pra printzinha. Deixa eu virar assim, ó. E aí vai ficar show. Né? Ví, cop. Aí. Pô, indivíduo abordado. Ó que legal, vem buscar de caminhão na cavalaria. Mano, GTA IV é pra pirar mesmo, né, velho, cara? Não, você vai ver no vídeo que vem buscar de caminhão na cavalaria. Ah, que louco, você é doido, homem. É muito doido. Só em GTA IV. Tá sobrevôando o parque aí? Procede? Positivo. Uma boa sobrevôar aí mesmo. Não, é pra quem pilota, não pilota faz tempo. Tô mandando bem, hein? Tá mandando bem, verdade. Tô patrulhando a rua central do parque. Positivo. A diferença, enquanto a viatura tá aí, o helicóptero já rodou tudo. Pois é. Por enquanto, tudo de boa. Eu até esqueci quais são as ocorrências do... Bravehearts. Parece aqui, eu não sei o que é. É uma pessoa deitada aqui no solo, não sei o que você tá vendo aí. Deixa eu ver. Levantou, mas acho que ela tá... Não, é só bebedeira mesmo. É que tinha acontecido alguma coisa. Ah, tô vendo. É, estamos com outro ponto de manifestação. Outro? Isso, aqui próximo ao nosso QTH. Fizeram aqui próximo. É do lado do Central Park aqui. Estão chegando aí, já vamos dar um jeito. Estão aqui, ó. Estão no meio do Central Park. É, manter cautela que aparentemente tem pessoa armada, hein? Aí no meio, onde você tá mesmo? Isso. Você vindo aí pela rua aqui, ó. No cantinho, tem uns que já estão correndo com o helicóptero. E tem outro que tá parado próximo à calça. Tá correndo, tá correndo. É, camiseta roxa, bermuda clara. Aqui na rua. Correu. Ó, um senhor. Camiseta bege. Vai entrar pro Central Park. Positivo? Correu aí, ó. Sumiu? Ah, não. Ele voltando. Vai atirar, vai atirar. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Na calçada. Tá mirando a arma. Ó, um senhor. Camisa, blusa, blusa, vai estar à sua esquerda. Aí, ó. Blusa verde? Beige, bege. Vai pegar você. Cadê? Ó, estão atirando ali. Nas suas costas, nas suas costas. Meus parceiros já viram. Já tava armado, mano. Tá com um calibre do... Cuidado que tem um cara de vermelho se aproximando aí, hein. Tá atrás da viatura. Pulou o muro na hora que você voltou, ó. De vermelho? É. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá a casa. Feliz. Já era, hein. De vermelho petista. De vermelho ainda? Que não, mano. Que é Bolsonaro. Nada lindo de petista. Tá todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem um parado. Tem um parado aqui, ó. Dois. Dois parados. Opa, tem uns caras saindo no soco aqui, nos meios do Central Park. Positivo? Caramba, velho. Não acredito que eu visitei. Tem mais, então? Tem, tem dois caras saindo no soco aqui. Embaixo do helicóptero. Deve ter sido aqueles que protegem o PT e os que protegem o Bolsonaro. Chega, chega. Todo mundo pra casa. Agora o de vermelho correu. Pode correr. Vamo. Aqui é só na bala de borracha. Tem um time vermelho parado aqui. Positivo? Aonde? Ok. Próximo do helicóptero. Tá parado. Pra casa. Vamo, vamo, vamo. Tirando em bala de borracha. É ninguém aqui. Ah, eu falei. É, o local parece que já foi. Aí, botei pra correr. Tem cara de vermelho correndo aqui ainda. Onde? Tá aí ainda? Não, tá correndo pra fora do parque. Hoje começou as manifestações. É os nulistas, né? Os caras de vermelho tá tudo correndo. O Águia tá retomando o patrulhamento aéreo. Gente, isso não tem jeito. Não tem jeito pra nós não, mano. A gente tá tendo briga, cara. Ah? Falando? O Lula vai tá aqui, né? Provavelmente. Por isso que ia ser corrido. Esperar o copo em radial QTH? Vai levar a alvada. Union Drive West. Que próximo do helicóptero aqui? Positivo ou sustitivo? Nossa, velho. É um monte de gente brigando, cara. Estão fechando o trânsito. Já vai descendo aí. Vai descendo. Aí onde tava você? Isso. Vou tentar pousar o helicóptero. Positivo? Bem que eu vou chegar aí agora. Bem aqui embaixo, ó. Dá pra você passar pela rampa aí a pé, ó. Ah, pode vir. Ah, vou dar a volta aí. Aqui, achei um lugar seguro. Boa tá livre. Pra pousar o helicóptero. Tá bem embaixo você aí, né? Isso. Um pouquinho pra frente, perto da passarela ali. Prepara a dose de borracha. Positivo. Eu acho que aqui vai ser meio embaçado pra pousar esse helicóptero. Minha samba. Tá vendo lá na frente? Preparando. Um, dois e... Pra casa. Pra casa. Tô vendo o tiro. Ah, meus policial. Tô com bala de sal. É de sal, tá? Peraí, peraí. Me levou ali. Cheguei. Tá vendo o tiro? Aham. Olha, tu tá aí. Bala de sal, como diz o nosso amigo G-Game. Vai, vai, vai. Pra casa. Queremos ninguém nessa bexiga. Vai, vaza. Quero chamar o apoio? Preservar o local, né? Vou voltar ali pro helicóptero positivo. Não, vou tirar esse carro da rua. Vai, Joe. Pra lá. Mete bala. Bora. Acertei bem na solinha do pé dele. Tirei no carro. Viaturas tão chegando aí no apoio. Pegou uma já. Daquele jeito. Nossa. Chegou todo o cavalo de pau. Lá vem outro, lá vem outro. Ai, meu Deus. Minha nossa. Tão pior que nós, velho. Pegaram aí. Vão ficar preservando o local aí. Pra não deixar ninguém entrar. Positivo. Helicóptero Agha aí. Tá retornando o voo. IP-043 aí. Vai mais pra frente, né? Que é tudo esse carro ali, né? Ah, eu já tenho um distúrbio, Rafael. Distúrbio? Só tá caindo distúrbio hoje. Tá mais que ainda preservando o local. Nossa, é longe pra você, hein? Ixi, deixa embaixo pra mim, então. É ali na outra ponte, sem ser nessa na outra ali, ó. Ah, até que não é não, ó. Se você voltar tudo reto pra trás, você cai nela. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, você vai passar essa ponte, a outra. Tem perseguição aqui no momento, eu vou precisar do apoio do helicóptero. Perseguição? Perseguição. Ah, mas... É uma perseguição. Mas os policial já abordaram. Abordou? É uma perseguição. Aham. Conseguiram. De aula, gente. De aula, gente. Hã? Bem na hora que você ia vir e eles conseguiram. É mais que ia dar aqueles farolete no... No cara. Claro. É isso aí. É... Finalizar o meu por aqui. Tô só com uma ocorrência ali. Quer ir lá atender? Se você puder vir aqui, só pra dar um apoio. Eu teleporto. Esperando o que é. Teleporto dele. Aqui, ó. Nessa ponte. Deixa eu ver como que tá a situação. Tá. Nessa ponte? É. Pô, na nela. Em cima dela é new, hein? Embaixo? Vou baixar a aeronave e ver se é embaixo. Vixe, tem um barco ali. Tô vendo que tô aqui já. Tô desse lado, ó, meu. E é suar. Ah, tem um cara no pé da ponte, Rafael. É salvamento, eu acho, hein. Salvamento? Deixa eu ver. Às vezes nós achamos que é salvamento e chega lá o cara mete o tiro, né? Por salvamento, você vai ter que vir com helicóptero aqui, né? Vamos ter que ir lá. Nossa, como que esse cara foi parar no pé da ponte, velho? Como meus policiais já levaram a viatura? Eu acho que é salvamento. O cara tá desarmado, sem nada. Não tem nada aí. Caramba, dura que é que eu não consigo fazer muita coisa. Ó, onde que é? Bem aqui, ó. Na frente do... Na ponta do bico do helicóptero. Tá aqui. Dá uma mirada de arma nele. Vai saber se esse louco não tá armado. Ah. Não? Não, não. Tá de boa. É salvamento mesmo. Como é que nós vamos pôr ele no helicóptero? Então. E agora, helicóptero? Vamos tentar salvar o cara. Fodeu. Ele quer vir no helicóptero, você viu? Ele quer vir no helicóptero? Uhum. Nadando, calma. Fica aprendendo a andar. É velho, helicóptero. Eu não sei como nós pegá-los. A helicóptero pegando você e mandar longe. Hã? A helicóptero. Não, eu não tô pegando. Não, imagina pegar e mandar longe. Mas ele tá mais pra baixo. Mendei, mendei. Águia caiu. Todo mundo tá encarado. Um salvamento sem sucesso. Um salvamento sem sucesso, mano. Até o cara ficou quieto agora. É. Depois dessa vou encerrar o vídeo. Ficou todo mundo. Seis pessoas. Não teve muito sucesso, mano. Seis pessoas e um águia embaixo d'água. Oh, maravilha. Maravilha. Tchau.